Quer aprender a fazer um pãozinho de batata doce fit, zero glúten? Então, gente, fica aqui comigo que eu vou mostrar para vocês. Comecei separando 350 gramas de batata doce cozida. Amassei com o garfo bem amassadinho, com a casca mesmo. Dá um pouquinho de trabalho, mas no final vai ficar desse jeito. Pronto. Acrescentei um ovo, duas xícaras de leite ninho, uma pitada de sal, uma colher de óleo de coco. Misturei bem com a colher até dar o ponto de enrolar e ficou desse jeitinho. Agora, com a mão bem untada e o auxílio da colher, separei partes da massa para poder fazer os pãezinhos. Esse tanto aqui, com esse tamanho, renderam sete pãezinhos que eu coloquei na forma untada. Pincelei gema por cima. Olha só como que fica bonito, gente. E agora é só levar para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos. E olha só, gente, ficou pronto. Olha que lindo e fica uma delícia. E você pode comer sem culpa. Faça aí e me conte. E aí Vamos lá.